deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo, primeira vez que eu faço isso meto de like, 5 likes, eu vou gravar esse vídeo, 1904, ei, ei, ei vamos lá, exemplo prático, eu sou candidato, a marinha é candidata, eu estou disputando a marinha mas essa é uma lei que vai para o tribunal, 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 tribunal não estou puxando o saco, eu não estou puxando o saco, eu não estou puxando o saco essa é uma lei eleitoral? isso, e aí a marinha é candidata, aí o que a marinha faz, a marinha vai até o ministério público e o ministério federal, vai lá e fala, o que roubou 100 reais da padaria da velhinha, aí dá dinheiro, roubou 100 reais a dinheiro, aí o que a marinha faz, a marinha passa para o marinho, o marinho é um veículo de comunicação, o marinho sabe que a marinha é candidata, ele apoia a marinha e ele sabe que é o que ele faz, ele vai lá de rua, ele sabe que é mentira, ele sabe que é mentira, ele está em calma, ele sabe que é mentira, ele é adobo, ele é jovem, quando ele divulga, sabendo que é mentira, e agindo junto com a marinha para beneficiar a marinha, quem está cometendo crime, ela e ele, mas deixa eu falar uma coisa para você, você sabe que é mentira, você sabe que existe grande, porque eu vou para perto, segundo tal, o lano de tal teria, tem muita notícia assim, claro, os ouvintes já viram bastante, segundo tal, é que o cara quer tirar o ramo dele assim, mas me parece que isso não vai ficar, não, mas isso é para, isso é para, nem amador, tal, 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 primeiro que o pessoal está com medo de, ah, mas é a interpretação que o Supremo pode dar, ali já existe, a gente só manda a pena, ali já existe, ninguém foi preso para esse parado que você fala, e uma coisa que, sabe como você disse, no Código Penal, só existe modalidade culposa, vítima, modalidade culposa, homicídio sem querer, só existe modalidade culposa, sem intenção, é homicídio culposo, é puta, matei o ramo dele sem querer, não dá, derrubou a lança da família para dizer ele não morreu, o senhor deu um tiro na sua cabeça, não tinha essa intenção, não, aí é doloroso, aí tinha intenção de matar o ramo dele, aí vamos lá, está lá no, no Código Penal, quando não existe expresso, escrito a modalidade culposa, ela não existe, o senhor não pode ser punido por ela, por exemplo, peguei essa folha aqui, levei para casa, o que eu fiz no público, só que eu levei, o que eu fiz no público, eu discuto com o povo, discuto sem intenção, logo eu não posso ser punido, então a mesma coisa para a demonstração da luminosa, se uma pessoa compartilhou de boa festa, a pessoa não sabia, e quem precisa provar que ela sabia, o Ministério Público, interpessoal do Código Penal, que eu vou aumentar de meio, que eu vou conseguir isso, é bem bom, cara, aí sim o cara pode ser punido por mim, tem que ter dolo e você tem uma denúncia por lá no Ministério Público que ela tem, essa é a lei, então, mas é complicado a calúnia da difamação, é mais diferente, a difamação, por exemplo, é complicado por exemplo, quer ver, se for a verdade que tu tá falando da lei, eu dou um exemplo prático, o cara é fake news, o pessoal não fala fake news, o fake news vai pegar 2 a 8 anos de cadeia, é mentira, tanto é mentira que eu vou falar logo aqui, o Jair Bolsonaro ontem, ele me deu um soco na cara, pegou 50 reais da minha carteira e saiu correndo, eu tô afirmando isso, não é o caminho, não é o exemplo, eu tô fazendo uma denúncia ao vivo aqui na Jovem Pan, Jair, não, eu tô fazendo a denúncia, o Presidente da República ontem foi lá, me deu um soco na cara e pegou 50 reais da minha carteira e saiu correndo, se o que estão falando sobre a legislação, que não é minha, mas que eu apresentei em destaque, que eu vou ter, se estão falando sobre a lei que eu destaquei na verdade, eu vou pegar 2 a 8 anos de prisão, como eu sei que não é, eu sei que vou ser o que passou, e vai ter que pagar os danos morados, e vou ter que pagar os danos morados eu quero agora, eu tenho tanta confiança do que eu tô falando, que eu vou cometo o crime aqui ao vivo, e confesso. Não, então, mas aí, por exemplo, isso aí na eleição então, mas um veículo também toma essa função, e só se ele estiver agindo pelo candidato como a gente vai comprar E se ele souber... Ahhhh ... ... ... Isso é pra gerar uma coisa criminosa, isso não é... ... ... ... ... A lei, aliás, quem votou essa lei, sabe o que foi, foi, duas vezes, você votou duas vezes, você votou duas vezes, você votou duas vezes a favor dessa lei, não é não, ela não sai da câmara, não é, só a não ser que saia da câmara, isso é extremo intenso também, então, ela sai da câmara, votou duas vezes pela integridade da legislação, na legislação de 2011, aí o senado só votou nessa legislatura, e aí o que que a gente fez? Teve o congresso nacional, o congresso nacional votou alguns véticos do presidente, e o presidente votou paz, que é a lei dessa lei, e aí o que que eu fiz? Eu apresentei destaque, representado destaque, é pro deputado botar o dedinho lá e dizer se ele vota sim ou não, só isso, pra ver se o deputado vota sim ou vota não, vai ficar marcado, eu apresentei, e aí, aí veio a treta, veio o Eduardo Bolsonaro, que a gente veio falar, que vai participar, ótimo, manda aí, tá bom, eu falei que ele não vai, também vai, tá bom, a gente sabe que a gente aqui não tem democracia, não tem lado, tem um celular, tem um celular do meu lado, que eu ponho o microfone e eu desligo na tua cara, ó, tá bom, tem controle remoto, amigo, respeite, certo? Não, 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 não Eu sei que ele entendeu pela seguinte razão. Na noite anterior, quando tinha sido aprovado, o primeiro a soltar a gente falando que era para atender era o primeiro que estava no Elio. O Elio Negão lá. O Elio Negão. Isso. O Rio Romulo. O cara do... Isso aí. O Romulo é de do que? O que foi para trás, né? Isso. E aí, a noite eu fui lá, no gabinete dele, porque ele estava lá ainda, depois da votação. Aí ele estava assistindo o jogo também. E eu falei, Guelho, você não entendeu a lei. Aí eu peguei o assessor dele, peguei ele, imprimi a lei e expliquei ali. Verdade. Posso? Eu vou fazer errado. Aí ele fez errado e publicou. Sim. Todo mundo do PSL leu aquilo ali e sabe que está errado. Papai, o Arthur Ficarema vai na sua pesquisa. No dia, o Arthur Ficarema vai falar a lei do Kim vai dar prisão de dois a oito anos. Aí eu ontem... Eu vou apagar ele do tempo. Eu vou lá para o celular. Aí, peraí, durante ontem eu falo, ó, Eduardo, tudo bem. E aí, peraí, 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 peraí.